Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Salve, salve família! Boa aí na história de Boa aí na história de Is, como vocês estão? Estão bem? É o seguinte, fiquei doido, muito louco, muito louco E tô fazendo um saudão incrível da Logistina LS O verdadeiro Black Friday Exatamente, gente, tudo em até 50% off Aquelas lindas peças que vocês ainda não adquiriram Então essa é a hora, arrasta pra cima aqui, ó Logistina LS em até 50% off Vai lá e compra tudo, espalha pros amigos, espalha pras amigas Porque tem peça feminina também Então essa é a hora de você ficar no estilo LS Ok? Vou deixar novamente o link E olha também o próximo post pra vocês entenderem bastante do que eu tô falando Jesus do céu, que frio é esse São Paulo Tá com frio, né, Márcio? Muito Pode ir pra Guedes, velho? De camisa só, velho? Cê é doido de cachoeira Simbora! Meu Deus, meu Deus, tá insuportável, velho Meu Deus, rapaz, isso não existe não Com 17 graus, mas com a sensação de 12, 10 ou menos Caralho Vamos chegar aqui na casa de uma das artistas Uma das artistas mais incríveis desse Desse segmento Cadê ela? Cadê? Olha lá dentro, a gente tá aberta Cadê? Vamos entrar aqui, peraí, vocês vão saber aqui Entrando na casa de uma das artistas Uma das artistas mais incríveis A verdadeira artista aqui, ó Fernanda Charla Olha o tênis dela, Neon Exatamente, aqui, boa tarde, nega, tudo bem? Na paz, de Deus Vemos aqui ver o que ela preparou pra nós E aí? Tô com medo, tá arrumada? O que cê fez? Vamos ver, cara, eu acho que cê vai gostar Vamos que vamos Vamos nessa Caralho, é isso aí? Vamos começar aqui, então, provando Vamos lá Bom, quando eu venho pra cá, eu levo um bocado de coisa Que nem é meu Eu me divirço quando eu venho aqui em Fernanda Porque ela me conta cada resenha, velho E o modo que ela conta é engraçado demais Enfim, vim aqui ver algumas peças Alguns Botei alguns eventos especiais aí Então vim aqui agilizar com ela É É, papai Obrigado, obrigado, Leandro Obrigado, Leandro Deu merda Deu merda Essa dieta deu merda hoje É, irmão Mas eu não consigo fazer dieta andando com esse cara, velho Por isso que eu tô inchadinho assim, ó Eu sou filho Nada a ver Hã? Eu posso chamar as pessoas Oi? Pode ser Não entendi nada agora Falando uma parada Aquele é o famoso enxerido Não entendi nada Não entendi nada, bro Não tô entendendo E ele viu, cara Esse cara a gente tava filmando Ele apareceu na câmera E ainda ficou assim Tipo, olhando pra câmera Rapaz, que povo doido Mas enfim Fugir da dieta Rapaz, velho Juro pra você Volto a dizer A cada dia é mais difícil Seguir a dieta Ai Com 30 tá ruim, né? E com 40, papai É, papai É pior Só tosse e bucho Mas vamos nessa, né? Eu faço Faço dieta Porém Eita, cara Que pôr foi essa, velho? Rapaz O blogueirinho estourou, pai O cara fez uma versão em inglês R&B Blackzão Ficou pesado Top Você viu aí, né? Quem sabe faz ao vivo, pai Batera Agora Agora 11h33 da madrugada E nós tá onde, papai? Pô, vou me esmagar hoje Feito aula e ombreira hoje, hein? O bicho tá no pop Tem que tá Quer dizer mais ou menos De onde que tá punk a dieta, viu, Johnny? Tá difícil, papai Mas vamos que vamos A gente se vê Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.